Música Seminário realizado pelo Superior Tribunal de Justiça discute cooperação judiciária e cooperação interinstitucional como meios de aprimoramento da prestação jurisdicional. O evento foi realizado para promover o debate sobre questões procedimentais e processuais relativas à temática da cooperação, expor os resultados de acordos já implementados, além de discutir as perspectivas futuras para o aprimoramento da cooperação entre instituições públicas. Na abertura do evento, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou como esse tipo de mecanismo é importante para assegurar a efetividade do Poder Judiciário. O Judiciário tem hoje diversos mecanismos e tecnologias que permitem as práticas cooperativas no sistema de justiça. Por meio da cooperação, efetivamos os deveres de estabilidade, de integridade e de coerência da atuação jurisdicional, sem perdermos o alinhamento com a duração razoável do processo e com o ideal normativo de produzirmos uma decisão de mérito que seja justa e efetiva. A ministra também citou exemplos práticos de como algumas cooperações já têm apresentado resultados positivos. Desde 2020, quando se iniciou a exitosa parceria estabelecida entre o STJ e a Advocacia Geral da União, mais de 774 mil processos já tiveram sua tramitação abreviada nos tribunais e nos juízos de todas as instâncias judiciais, o que permitiu finalizar discussões jurídicas que impactam no dia a dia da sociedade brasileira. Destaco que as práticas decorrentes desse instrumento de cooperação permitiram a redução em 50% no número de processos da Fazenda Nacional submetidos à Corte no período de dois anos de vigência deste acordo. Também participaram da mesa de abertura do seminário os ministros do STJ, Humberto Martins e a Suzete Magalhães, o juiz supervisor do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Renato Castro, e o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Mauro Martins, que ressaltou a importância de que toda a justiça brasileira esteja atenta aos benefícios dos instrumentos de cooperação. Falar em cooperação judiciária é falar em processo eficiente. Processo eficiente é aquele processo que propicia para o titular do direito a solução mais justa com o menor despêndio de tempo, energia e dinheiro. Então, o princípio da eficiência está atrelado, umbilicalmente ligado à cooperação judiciária. Muito difícil imaginar um processo eficiente que não conte com a cooperação dos seus atores. Os painéis de debate abordaram temas como a cooperação jurisdicional no âmbito dos juízos fiscais e cíveis, a cooperação do STJ com a Advocacia Geral da União na gestão de processos repetitivos e também foram apresentadas as práticas de cooperação interinstitucional e acesso à justiça em áreas remotas, como na Amazônia. A íntegra do evento e de todas as palestras pode ser conferida no canal do STJ no YouTube.